Então, sabemos que a equação dimensional de força magnética é igual à equação dimensional de campo magnético vezes a equação dimensional de corrente vezes a equação dimensional de comprimento. Ora, então, a equação dimensional do campo magnético seria a equação dimensional de força pela equação dimensional de corrente pela equação dimensional de comprimento. A equação dimensional de força sabemos de cor. m é a primeira, vezes L é a primeira, vezes t é a menos 2. A equação dimensional de corrente e a primeira. A equação dimensional de comprimento, L é a primeira. Então, observe, a equação dimensional de campo magnético, m¹ vezes l¹ vezes t⁻², é a equação dimensional de força, dividido pela equação dimensional de corrente e a 1¹ dividido pela equação dimensional de comprimento, l¹. l¹ e l¹ são simplificados. Então, a equação dimensional de campo magnético será m¹ vezes t⁻² vezes i⁻¹. Ora, no sistema internacional, kg¹, 2¹⁻², ampera⁻¹, que chamamos de Tesla.